A motivação não tem uma recomendação única, nem uma fórmula mágica para se manter. E acho que o mais importante é que a pessoa acredite em você mesmo. E motivação acontece por sonho. A motivação é aquela força que vai te levar de uma ideia até uma concretização. O sonho é como um ímã que está te atraindo. Então não perca seu sonho de vista, onde você quer chegar. Isso é super importante. Não desista. Nós, seres humanos, somos especialistas em inventar uma história perfeita que faz até sentido para explicar por que alguma coisa não deu certo ou não está dando certo. Então, não desistir. Outra coisa. Usa seu exemplo passado. Aprende com os erros. Tenta resgatar uma situação parecida, em que você teve um desejo, teve um sonho e chegou a concretizar. O que deu certo? O que funcionou? O que não funcionou? E usa isso. Isso é a sua maneira de agir. Importante também que você faça coisas que dêem prazer. Então, durante o seu processo todo de estudo, de preparação, tira lá seus short breaks, tira seus intervalinhos, ouve a música que você gosta, ou dá uma volta no parque, ou assiste um filme bacana, de coisa positiva, e vá recompensando as pequenas conquistas. Então, você fez um simulado, tirou uma notinha um pouco melhor que a anterior, comemora isso. Isso é muito importante para te ajudar a andar para frente. E sempre, de novo, se sentir que não está dando conta, a ajuda profissional sempre pode ser oportuna. Então, existe ajuda, tanto psicológica, tanto de um coach, ou tanto na preparação dos testes, que vão ajudar a antecipar o que vem pela frente, e tornar aquilo talvez até uma coisa mais natural, mais automática, e não cheia de surpresas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho